Fala rapaziada, beleza? Voltando com mais episódio do nosso The Journey, rapaziada. E aqui, peraí, vamos voltar pra Manchester aqui, né? Vamos ver. Vamos dar uma avançada aqui, né? Logo. Nossa, já é o primeiro jogo, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, nosso primeiro jogo do campeonato inglês, rapaziada. Vamos jogar contra o Manchester já. Vamos jogar já contra o Arsenal, rapaziada. Já é dentro de casa, já, né? A estreia já dentro de casa. Vamos lá, estamos titular ali, ó. Vamos lá, pro dia do jogo, né? Vamos assistir no campeonato inglês e aí, vamos lá, vamos lá. De volta aos negócios. Capítulo 2, né? Novos faces. Volte ao trabalho. Nesta temporada, nós temos que nos empurrar mais. Trabalhar mais. Cada ponto é crucial nessa liga. Então, sai lá e me mostra no gafo quanto você quer. Vamos lá! Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O titular ali lá do Agüero. Vamos lá, time, vamos lá, time. Nossa estreia. Todos querem ver Alex Hansen desenvolver todo o potencial que a gente sabe que ele tem. Vamos ver se hoje ele dá mais um passo nessa trajetória. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, todos nós esperamos muita coisa de nós. Vamos lá, então vamos ter que mostrar, né? Tá aí, Premier League. Tô fazendo em casa contra o Arsenal. Estrela no campeonato. Torcida do Sítio Eufórica. Ó, cantando pra caramba. Número 15, Aliepra, Andal. Número 13, Nicholas Hunter. Vamos brilhar, vamos brilhar nessa temporada, garoto. Número 22, Benjamin Lengue. Ó, que cena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Vamos inverter aqui já. Vamos puxar pro fundo. Nossa, nóis. Que bela, garoto. Caramba, ia puxar pra dentro, mano. Anderruini, é você. Recomende. Ah, o Mendy forçou o cruzamento de tudo aí. Ah, ô louco. Nossa, o goleiro, sabe o que o goleiro fez? Olha só. Deixa eu tirar o... Ó, acho o Davi Silva. Ah, não, só deixa eu pular ali, né? Tranquilo. Vamos pressionar a saída deles. Vamos pressionar a saída de bola deles. Aí, ó. Vamos pressionar que nós pega. Anderruini, e você? Boa. Passou o Mendy. Belo, passa pro Mendy. Mendy foi pro fundo. Cruza o Mendy. Ah, já foi pra trás, mano. Tocou, lançou. Bateu! Caramba, mano. Continue tentando. Nossa, que chutaço. Olha. Ah. Foi mal, professor. Tentei, né? Batei uma colocadinha. Faltou um pouco mais de efeito só. Caramba, mano. Nossa nota ali, 6.3. Nossa, belo, passe. Segura a Mendy. Calma, Mendy. Calma, Mendy. Calma atrás. Ah, Mendy. Calma pra mim. Nossa. Hum, mas deu certo ainda. Aí é pra tocar pra mim ali atrás, mano. Tentar o cruzamento. Anderruini, atrás, Anderruini. Mateu! Mateu! Ah, forcei o chute, velho. Forcei, forcei. Caramba, mano. Pegou muito embaixo da bola, mas boa, 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 boa. Continua tentando, Hunter. Vamos lá, vamos lá. Pra dentro. Isso. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Ah, boa, boa. Um pouco mais fácil. Um pouco mais fraco a gueira. Se fosse um pouquinho mais fraco, mano. O time. Ah, o posicionamento ali tá ruim. Diminuiu nossa nota. Nossa, belo, passe. Vamos, a gueira. Cruzou pro a gueira. Que defesa do Pitecek, mano. Cruzamento perfeito pro a gueira, mano. Que reflexo teve agora o Pitecek. Olha isso. Nossa Senhora. Que defesaça, mano. O Arsson chutou trivela. Corrou trivela ali, mano. Três dedos, né? Sério, louco. Chutasse do Alex Sanchez. O Arsson começou a gostar do jogo, hein. Pedalou. Lacazete na trave. Nossa Senhora. Chutasse do Lacazete. Falando que o Arsson começou a gostar do jogo. Esses caras tão tão com uma posse de bola agora, hein. Esses caras tão dominando agora o finalzinho do primeiro tempo. Mal ajudando aqui na marcação. Boa, também. Boa. Acaba o primeiro tempo. É, o primeiro tempo praticamente deu só nós no começo. Mas no finalzinho o Arsson começou a gostar do jogo. Deveu aquele belo chutasse do Lacazete na trave. Que era sem chance pro Arsson. Mas, tamo bem, tamo bem. Jogamos bem. Deu um belo passo cruzamento ali pro Agüero. Agora não aproveitou, né? Na verdade não aproveitou, né? Puta defesa do Peter Cech. Isso é louco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nós tamo bem. Olha lá, ó. Cinco finalização, duas certas. Deram quatro finalizações e duas certas. Olha lá, a pressão do passo deles são melhores. Tão 97%. A pressão de finalização são de 50% a 40% nós, né? Feedback ali, ó. Você demonstrou classe nas bolas enfiadas. Também. Sua disposição de jogo para as laterais nos ajudou a manter a posse de bola. É, tamo bem, rapaziada. Tamo bem. Vamos lá, vamos lá. Faltou só fazer o golzinho, né? E podemos deixar a oportunidade dos caras crescerem no jogo e os caras pegar e abrir o placar, né? E nós corremos atrás do resultado. É complicado. Nossa bola pegou o nosso calcanhar ali. Ah, goreiro. Fia a bola, goreiro. Ah, goreiro. Demorou. Bola, bola. Cruza. Hum, chutei prensado, mano. Era para ter cruzado o médio na primeira ali, velho. Chuto Hunter. Para fora. Boa tentativa. Nossa, mano. Olha. Olha. O chute está faltando um pouco mais de efeito, mano. Ah, o professor ensinou ali como chuta. É, o professor pegou mal. Falta botar um pouco mais de efeito na bola, né? Nossa, belo, passo para o agueiro. Pega aqui, agueiro. Vamos, agueiro. Ah, ainda tem de dividir, mano. Caramba, mano. Pô, agueiro. Está faltando só um passe um pouco mais devagar, pô. Boa. Vamos, agueiro. Nossa, belo, passo. Vamos, Alec. Vamos, Hunter. Vamos, Hunter. Ah, mano. Nossa, jurava o goleiro ia passar lotado, velho. Bate o Hunter. Está lá. Gol. Boa. Estava aqui o maior apreensivo quieto, rapaziada. Nossa, que jogada. Belo passe, Agüero. Boa. Sabia que esse golzinho ia sair, pô. O Cássio dá uma qualidade no seu passe só. Boa, time. Boa. 1x0 para o Mazzis em cima do Arsenal. Gol de quem? De quem? Do Mito. Alex Hunter. Cê é louco. Pega agora pra ter check. Ai, fomos substituídos. Caramba, mano. Fizemos o gol, fomos substituídos. Entrou Gabriel Jesus no nosso lugar. Caramba. Ai, vamos simular o resto da partida. Eu não vou ficar assistindo essa partida. Caramba, mano. Logo após, fizemos o gol. O Pepe Guardiola foi atirando. Nós jogamos ali 83 minutos, fizemos um gol. Bônus se atitular ali 2.000, né? Ganhamos ali mais 500. Nossa, falou no mercado, tá? 9.675. Com a nota média de nota ali, né? 7.8. Vamos avançar. Ganhamos ali. 1x0 do Arsenal. Bela estreia com gol nosso, né? E como substituir. Tô brincadeira, hein, Pepe? Vamos avançar aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Como é que tá? Primeiro jogo, mas... Primeiro jogo, mas... O meu oitavo, ó. Mano, Everton. Primeiro? Caramba. Tô otimista. Vamos dizer assim. Vamos de grande expressão, né? Tô ali em cima. Vamos avançar. Ó, a camisa que eles tinham rolado ali. Opa, novidade? Ah, eu quero sim, obrigado. E aí, o que tá rolando? Clubes grandes sabem identificar um jogador com potencial. E você mostrou que tem bastante nos Estados Unidos. Do que você tá falando? Olha, eu tive ótimos papos com representantes de alguns gigantes europeus, como o Bayern, o PSG, o Atlético de Madrid. Ah, e eu acabei de sair de uma ligação com um representante do... Segura aí, nada mais, nada menos que... Os Galácticos. Olô, fala sério. Do Real Madrid. Esse mesmo. Parece que você chamou atenção nos Estados Unidos, meu querido. Olha, ainda é cedo, mas eles querem te contratar antes do fim da janela de transferências. Eu tô falando de coisas muito grandes, Alex. Caramba, o Real Madrid, velho. Grandes craques, grandes jogos e grandes contratos. Tá de zoeira comigo? Tipo, você sabe que esses eram meus ídolos quando eu era criança. Raul, Roberto Carlos, o Zidane também. Nossa, Raul, velho. Parecia sério pelo jeito que o agente deles falou. Seria uma honra, claro. Mas você só tem 18 anos, Alex. Você sabe, eu entendo que você fique empolgado. Mas pensa bem na pressão. Você vai pra lá sozinho? E aquele elenco? Vai ser muito difícil ser titular. Você vai ter várias outras chances na carreira. Agora eu acho bem arriscado. Fora que a torcida não vai te perdoar se você forçar a sua saída desse jeito. Eu sei, vou. Mas eu posso não ter outra chance como essa. E acabar como meu pai. Ei! Não diga isso de jeito nenhum. Você não é o Harold. Olha, eu sei que é uma decisão complicada, mas a gente precisa responder rápido. Eles podem mudar de ideia. Bom, se o Michael não vê problema e é o que você quer, então... O que o seu coração te diz? É meu grande sonho de infância, mãe. Como eu vou dizer não? Vai levar alguns dias pra resolver a papelada. Mas enquanto isso, você tenta arrebentar nos primeiros jogos da temporada, tá? Pra aumentar ainda mais o valor da transferência. O Real Madrid! Não, pô. Isso não é uma boa não, pô. Muito novo ainda. A história de sair do Manchester City, pô. Tem que ficar pelo menos um ano agora e finalizar a temporada pra depois sair. Ficar forçando assim. É complicado a saída, né? Vamos avançar aqui, rapaziada. Agora de treino. Percurso de obstáculos. Livre de compreensões. Vamos lá de treino aqui. É, mas eu acho... Na minha opinião, é melhor ficar, né, rapaziada. Vamos sair agora. Vamos lá, vamos treino, treino. Nossa, o pique já tá 7 e 9 ali, ó. Bora. A nota que dá uma volta no cone. Nossa. Nossa. E quase erram o gol. Bom que tá uma nota excelente ali. Tá bom, tiramos lá. Dribble com precisão. Nossa, que complicade essa daqui, hein. Ah não, tem que ir na outra lá. Nossa, tiramos um C, mano. Nossa, o drible sou péssima, péssima. O meu negócio é mais toque de bola. Vamos aguentar alguma coisa ali. Aceleração. Vamos para o 80. Beleza. Titular absoluto ali, né? Ótimo. Ok, digamos que o Real Madrid faça uma oferta razoável antes do fechamento da janela. Alex, é isso mesmo que você quer? Se você ficar aqui, pode continuar se aprimorando com a gente e daqui a alguns anos... Mas ele é um dos jogadores mais cobiçados da Premier League no momento. Se o problema é o seu contrato atual, o Michael e eu estamos conversando... Não tem nada a ver com o dinheiro. Pô, Hunter, tá forçando essa saída, hein, Hunter? Eu sugiro esperar um pouco mais. Mas, se você está pensando seriamente em sair, Alex, você precisa fazer um pedido de transferência. Você precisa fazer um pedido de transferência. Se é assim que você quer, entendi por quê. Pô, cara. Vamos colocar se é assim que você quer, né? Se é assim que você quer. É assim que as coisas são, Alex. Pô, Hunter. Estamos forçando essa saída, hein, pô? Tem que ficar mais um ano, pô. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal que não é inscrito, beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo aí. Falou, tamo junto. Tchau, 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 tchau.